Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. E você me diz, Maurão? Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração. Enfim, é um esquema que te possibilita com a bola nos pés ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, com penetração e do espaçamento menor quando há a recompensação para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. A posição é boa! Coutinho! Chegou bem! Recuperou a bola! E o time parte em contra-ataque! É lateral! E não tem dúvida nenhuma, a bola está marcada. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fora. Verdade, Maurício. Olha a batida! Gol! 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 É, saí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Ele precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar, deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Com a vantagem no placar jogou a pressão para o outro lado, precisa manter o ritmo até o final. Bola enfiada pelo meio da defesa. Coutinho cruza. Ele chega para fazer o corte. Decidiu jogar pela ponta. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Faltou um pouco mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. A metida de bola. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... E a bola chegou nele. O time precisa marcar rápido, se não quiser ir para o vestiário, perdendo. E o time perde a bola no ataque. Procurou alguém ali na frente. Vem o passe. Coutinho. É falta, não tem o que discutir. Ele poderia até ter mostrado o cartão em silêncio. Tem que arriscar, mas o tempo está acabando. O outro lado, o Ramos pode ser de forma. Uma bola puxa. Está terminado o primeiro tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe. Bola em jogo para o segundo tempo. O Vasco da Gama não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa batida. Felipe Ronderson tentou o passe. Felipe Ronderson tentou o passe. Um gol! Um gol com muito estilo. Um golaço. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. O que estava o goleiro, o que estava atrás, o que estava a bola. Agora não foi um golaço. O Vasco da Gama colocou o sangue novo em campo. Um gol de empate e eles voltaram para o jogo. Para você saber se eles vão tentar virar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Ele mandou a bola para frente. Chegou firme e acabou cometendo a bola. Partiram da defesa para o ataque. Agora é com o pontinho. Chegou com muita precisão no carrinho. Sem falta. Desarmou o adversário e saiu com ela. Rossi. Lava ela pela lateral. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Davi. Lançou para o companheiro. Ele tem espaço para jogar. A cabeça alta. Tocou bem de cabeça. Mas derrubou o alvo. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se confiar na massa. Chegou, foi falta e o juiz está confirmando. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente no placar. Chegou. Defendeu bem o goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Vai, pergente nova, entrando em campo. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, Milton? E pareceu falta ali. O juiz marcou. Agora é a hora. Não tem mais tempo. Está um pouco longe daí. Mas quem sabe, né? Vai, Coutinho. Atrás e salvou. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Chegou bem. Recuperou a bola. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. O Vasco da ganta. Mandou dali mesmo. O zagueiro chegou para afastar o perigo. O Vasco da gama vai tentar aprontar no finalzinho, hein? Lá vem o tiro. E ele consegue afastar a pressão. Fim do jogo. Ninguém ganhou. Mas o jogo foi de alto nível. Muito bem disputado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times.